Quantas pessoas ao vivo, Maurício? 14.500 pessoas. Caramba, que legal. Obrigado, pessoal. Obrigado porque todo o sucesso do projeto do Flow, olha, quase 15 mil pessoas ao vivo, às 8 horas da noite, nós termos um público recorde. Eu não sei se vocês sabem, tá? Nós já fizemos os números. O balanço. O projeto do Flow já é o maior recorde de visualizações simultâneas em vídeos simultâneos da história do fitness brasileiro. 15 milhões já? Mais. Não, não. Já ultrapassou a casa dos 17. 17 milhões de visualizações. Mas é o maior recorde de vídeos simultâneos. Nenhum projeto ficou por tanto tempo com vídeos acima de meio milhão. Netflix que se cuide, hein? Fora o número de vídeos que nós temos com 800, 900, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, 1 milhão e meio. Sabe o que é legal? A galera entrando pelo projeto do Flow, conhecendo o projeto do Flow, muitos iniciantes, eles começam a se interessar pela academia, nutrição, pela dieta e tudo mais. Físico, turismo. Aí o que acontece? Muitos dos nossos vídeos, das vídeo-aulas que a gente soltou ali 2, 3 anos atrás, a galera está pesquisando para tentar entender as coisas. E continuam vendo, continuam vendo. Porque a gente tem aqui um leque de informações absurdas no canal. O canal, a quantidade de vídeo que tem no canal, todas as coisas, meu, o leque é absurdo. Então a galera tem alguma dúvida aqui, ela já pesquisa no YouTube e já cai alguma coisa. Então ela fica nesse ciclo, ele vai só evoluindo, cara. Nesse ciclo não, né? Pessoal do Instagram, estou desligando aqui a live no Instagram. Corre para a live do YouTube. YouTube e Renato Caireani estamos ao vivo lá. Valeu? 15 mil pessoas ao vivo, 9.800 likes, Renato. Então vamos lá. Galera, bora esmagar no like. Por favor, esmaguem no like aí, dá essa moral para a gente. Porque quando você dá um like, mais pessoas têm acesso. Legal? Flow Leap mandou assim, salve Renatão, sou seu fã e eu queria saber como faço para ter foco. Porque eu estou um puto obeso e não consigo ficar na alimentação e treino. E eu gosto. Tá, então vamos lá. Como é que você melhora o seu foco? Primeira coisa, melhora o seu ambiente. É o primeiro passo para você melhorar o foco. Então, arruma teu quarto, organiza as tuas coisas, pega as roupas que você utilizava para treinar, coloca na gaveta de volta, procura aquele tênis que você gostava para treinar, coloca do jeito. Certo? Começa a assistir vídeos de musculação para melhorar a sua motivação, a sua adrenalina por isso. Retira alimentos ruins de casa, começa a reeducar o seu corpo com alimentos saudáveis, você mudou o ambiente. Segundo, convida um amigo. Vê algum amigo que junto contigo queira também, motivado até pelo projeto do Flow, mudar. Legal? E terceiro, que eu acho que isso também é importantíssimo, tenha disciplina. Disciplina não é um estado de espírito. Eu falei anteontem disso na minha palestra, Júlio. Falei sobre disciplina. Disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um comprometimento que você tem com regras. Por que eu, o Júlio e todos os atletas são tão disciplinados? Porque nós temos um comprometimento com regras da nossa vida. Se você tirar as regras da nossa vida, nós nos sentiremos desprotegidos. Sim. O seu problema é que você não é um cara comprometido com regras. A única regra que você é comprometido, geralmente, é com o trabalho. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ser produtivo no meu trabalho. Eu tenho que ser responsável no meu trabalho. Eu tenho que acordar cedo. Chegar no meu horário. Tem que chegar no horário. Seja comprometido com você. Você é comprometido no trabalho, mas não é comprometido contigo. Ser comprometido com você significa você colocar em pauta objetivos claros. Eu quero emagrecer. Objetivo claro. Quero emagrecer. Então tá. Eu quero perder 5 quilos em um mês. Tá feito. 5 quilos em um mês. Quantos quilos por semana eu tenho que perder? Cara, eu tenho que perder um quilo e meio por semana. Tenho que perder um quilo e duzentos por semana. Pô, então eu vou perder um quilo e duzentos e cinquenta por semana. Você já tem um objetivo claro. Isso já faz acordar. Segundo. Qual vai ser o horário que eu vou treinar? Vai ter o mesmo horário. Como eu vou fazer pra realizar a minha dieta? À tarde eu não posso comer fruta. À noite eu só vou poder comer em casa. Leva fruta. Toma um whey. Organizando a tua vida, sistematizando a tua vida, você cria foco. Foco é uma consequência de um ambiente que conspira a teu favor. Porque se eu tiver com problema pessoal, se eu tiver com um monte de coisa na cabeça, se eu tiver com um ambiente totalmente desfavorável, meu foco vai indo embora. É humanamente incompreensível. Controla esses fatores e seu foco vai melhorar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.